Mas há aquelas cenas que te dão mais gosto de fazer? Como profissional não devia, mas assim... Os profissionais criativos são espécies à parte. São especiais. Porque vivem entre o profissional e o artista. E são coisas que não funcionam. Isso é uma história da minha vida também, mano. O profissional e o artista são extremos opostos. O que nós vivemos todos... Já tem regras, método, o artista não, ele quer só ir. Eu me lembro de uma vez estar em uma empresa, no Unitel mesmo. Acho que era continuador lá em 2016. E estávamos a contar lá no departamento. Dizer que não, aqui no departamento criativo nós podemos viver. Mas não temos aquelas obrigações, né? Da roupa, né? Da roupa. E é o único open space. Porque o criativo não pode ficar fechado. O criativo não pode ter limites. Não pode... Porque é uma espécie diferente. Pensam, vivem todos os dias fora da caixa. É isso. Vamos lá. Vamos lá.